Bora pra análise sem spoilers do filme Pobres Criaturas. E esse é um filme de fantasia com toques de drama e de comédia. E aqui a gente vê a história da Bella que é trazida de volta à vida pelo Dr. Godwin Baxter. E aí a gente começa a acompanhar toda a evolução psicológica e física dela enquanto ela se aventura ali pelo mundo. Eu já começo dizendo aqui que eu achei esse filme absolutamente fantástico. A personagem aqui, Bella, ela tem um magnetismo aqui que faz a gente realmente ficar grudado ali na tela querendo saber o que vai acontecer com essa personagem. Porque sempre tem alguma novidade, alguma coisa nova, inédita aqui acontecendo na vida dela. Alguma descoberta e a gente sempre quer descobrir junto com ela. E desde o minuto que o filme começa ele tem toques de esquisitice, bizarrice. E assim, ele segue assim até o final. E é difícil a gente não lembrar aqui do filme A Pele que Habita, do Pedro Amoldova, né? Não por serem filmes parecidos, a temática ela é diferente. Mas ele tem uma vibe aqui de experimentação científica. Um médico ali que tá colocando alguma pessoa numa situação bizarra ali. Então me lembra muito desse filme também. Tudo é muito diferente em termos de história entre os dois filmes. Mas realmente essa sensação, assim, tem muito desconforto ao olhar esse filme. Principalmente quando a gente começa a pensar sobre o que é consciente ou não pra Bella. E é justamente essa discussão aqui que eu acho que é um dos elementos que o filme melhor trabalha. Que é a sensação de poder de controle, né? Porque a gente vê aqui sobre o poder de escolha da Bella de voltar à vida. Sobre como que foi feito aquele procedimento, né? Então tem algumas discussões éticas aqui. E eu acho que nos pregam bastante porque o filme visualmente mostra isso, né? E de como todas as pessoas em volta dela tentam exercer esse controle. Sempre com a desculpa de proteção. Mas na verdade... É, será que aí justamente essa é a intenção das pessoas ali em volta da Bella, né? O filme ele faz uma discussão meio interessante. Porque a gente fica angustiado com aquela situação dela ali. Então a gente se questiona o tempo inteiro quais as intenções das pessoas no entorno dela. Então durante o filme até eu me peguei querendo proibir ela de se aventurar. Com essa sensação de eu preciso proteger essa personagem. E essa questão de aprisionamento versus liberdade é muito bem trabalhada aqui pelo filme. É justamente porque a personagem, ela exerce uma atração caótica ali nos outros personagens. E aí os outros personagens sempre ficam orbitando em volta dela. Ou por uma questão de amor, ou por uma questão de tentar proteger ela. Ou por tirar algum proveito, ter algum benefício próprio ali com essa personagem. Mas ela cria isso em volta dela. É, e nesse aspecto me lembrou muito também o filme Dogville, do Lars von Trier. Que pra mim, assim, como eu comentei também, como a gente comentou sobre o outro filme. A história não é parecida, mas as sensações, principalmente quando a Bella vai se aventurar. E a sociedade começa a tirar proveito. Lembra demais Dogville. E quem não assistiu esse filme tem que assistir. Aliás, todos esses que a gente tá citando. É, a gente vê muito o papel dos predadores aqui na história. Que não é diferente, né? A gente fica realmente angustiado com a sequência de eventos que a gente vê aqui. Fica realmente com essa sensação que a gente tem que proteger ela. Porque tem muita gente em volta dela que talvez não queira ser tão legal assim com ela. E é muito legal ver que o filme vai evoluindo. E a minha sensação como espectadora vai também se modificando. No começo eu pensava, eu preciso proteger ela, preciso proteger. No final eu fui, aconteceram tantas coisas bizarras nesse filme. Que eu me peguei assim, me encolhendo na cadeira e pensando, eu quero ser protegida pela Bella. É, o doido é ver quanto a Bella ela é resiliente, né? E quanto ela mesma vai se modificando com o contato com a sociedade. Conforme a sociedade vai tentando sugar ela de alguma maneira, ela própria vai se modificando, né? Então a gente vê bastante essa jornada da Bella aqui no filme. Tem uma sequência de cenas assim, que são feitas assim, em absoluto pra chocar. É, o filme ele visualmente ele é bastante chocante. A maneira como a história é contada também é chocante. E tem várias referências aqui históricas, referências à literatura, ao Frankenstein. Eu diria que é quase uma releitura moderna aqui da história do Frankenstein. E esse filme é uma jornada de descoberta, de desenvolvimento e exploração. É uma mente de uma criança com desafios de adulto. E é justamente a gente vê ela como uma criança, né? A discussão que o filme faz de a gente ter um local seguro pra se abrigar quando tudo dá errado, né? O filme ele mostra bastante isso. E a segurança de a gente ser quem a gente é. E o filme trabalha muito bem alguns conceitos de psicologia, como aqui o Weed no Comando, onde o prazer e os desejos dela estão em primeiro plano. Ela quer tudo aquilo que ela deseja e em certo momento ela tem. Então a gente vê realmente uma mudança nesse sentido. E as pequenas frustrações que ela vai sentindo, né? Principalmente em contato com a sociedade. Ela vai entendendo que a vida vai limitando e ela vai construindo um ego capaz de lidar com essas pequenas frustrações. E conforme ela vai tendo mais contato com a sociedade, vai compreendendo um pouco mais como é que é o funcionamento da sociedade. O prazer e as regras vão ficando mais equilibrados também. Ela vai colocando tudo aos poucos no lugar e vai se moldando aquela sociedade. E o filme pisa nesse terreno ali do bizarro, do surreal o tempo inteiro. E com essa pegada de fantasia, na minha opinião, ficou perfeito. E justamente eu gostei dessa pegada de fantasia aqui no filme. O filme ele trabalha muito no surrealismo. A gente não conhece muito aquele mundo, né? Então conforme a Bela vai conhecendo aquele universo, a gente vai junto com ela conhecendo aquilo ali. Então a nossa jornada de descoberta, ela acontece ao mesmo tempo que a Bela tá descobrindo tudo. E o humor do filme cabe muito bem aqui. O tom é muito bom. Eles dão risada, assim, de tudo que tá acontecendo na vida dos personagens. Eles dão risada do caótico. É, a gente ri muito aqui do bizarro, ri das situações ali. Em que a gente vê escancarada a hipocrisia de alguns personagens ali. Porque eles se moldam algumas regras da sociedade, que às vezes são regras fajutas ali. Porque as pessoas, na verdade, têm intenções que elas não estão revelando de cara. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho. Pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam em todas as nossas redes sociais. A gente tem Instagram, TikTok, Discord, tem tudo. Então se inscrevam. E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo. Quero convidar vocês pra serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd. E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal. E o diretor é o Yorgos Lanthimos, que fez um trabalho primoroso aqui. Ele também trabalhou no filme A Favorita. E ele conseguiu fazer um filme muito original e bem trabalhado aqui. Porque ao mesmo tempo em que o filme ele é leve, ao mesmo tempo trata de temas fortes, né. Ele é fantasioso, mas ao mesmo tempo ele é real. Ele é bizarro, mas ao mesmo tempo ele é coerente, ele faz sentido. Então eu gostei demais aqui desse filme. A fotografia desse filme é um espetáculo. Aquelas cores fortes mostram a intensidade que essa história tem. E as atuações são de altíssimo nível. A gente tem que começar pela M. Stone. Que pra mim, assim, ela... Olha, um dos melhores papéis da carreira dela. Ela tá absurdamente bem. Ela traz a Bella, que é uma personagem bem complexa. E ela tem muito magnetismo. A M. Stone é muito interessante. A gente consegue ver toda a mudança psicológica e física da personagem. Qualquer coisa que a personagem adquira em termos psicológicos. Ou mudança física. A gente vê muito nítido na tela. Então, assim, é uma personagem muito sensacional. Outro que tá muito bem aqui também é o William Dafoe, né. Ele traz um personagem extremamente complexo aqui. Porque ele é uma figura paterna ali pra Bella, né. Um cara que ele é aquele canto seguro da Bella em alguns momentos ali. Mas ao mesmo tempo ele mostra uma frieza aqui. E esse ator eu acho que ele é o cara perfeito pra fazer aqui esse papel. O Mark Ruffalo já traz ali um alívio cômico. Mas não é um alívio cômico bobo. Ele funciona demais porque o personagem contrasta demais com a Bella. Então ficou assim, ó, muito bem. Com certeza esse é um dos melhores filmes que a gente assistiu ultimamente. É um filme forte. É um filme que é chocante. Mas ao mesmo tempo ele é extremamente interessante. É daquele tipo de filme que tu assiste. E tempos depois tu ainda lembra de detalhes. E assim, de toda a parte visual dele. Porque ele é muito marcante e muito forte. É o filme que a gente recomenda. Provavelmente a galera que vai curtir esse filme aqui é a galera que gosta de ver algo original. Algo bem diferente aqui do padrão que a gente vê no cinema. E é um filme que ele tem muitas camadas. Tanto camadas narrativas aqui. Tanto camadas visuais também. É um filme que visualmente ele enche os olhos e nos deixa o tempo inteiro instigados pra assistir mais. E esse filme que é distribuído pela Disney. Estreia dia 1º de fevereiro nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas. A gente assistiu numa cabine de imprensa pra preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Pobres Criaturas é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!